Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do Oeste! Estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. A partir de agora, você vai interagir, participar aqui junto conosco. Tem o nosso WhatsApp que a gente coloca aqui na tela para você enviar mensagens, enviar vídeos. É, nos ajude aí, ó. Envie fotos, problemas aí do seu bairro, da sua rua. Fica à vontade, 997-8244-26. Está certo, minha gente? Então, vamos compartilhar aqui o nosso programa de hoje. Se inscreva no canal da TV SBN, clique no gostei e ative o sininho. Então, está falado neste dia 8, sextou. Maravilha! Vamos lá com informações aqui da nossa região. Vamos lá para frente, que atrás está cheio de gente. Uma mulher de 37 anos foi presa. Veja só o que ela armou, o que ela planejou, né? Ela foi presa na cidade de Sumaré. Fato esse, nesta semana, que ficou marcado aqui na nossa região. Ela é acusada, sabe do quê? De matar, de tentar, né? Matar o companheiro. E três filhos, três filhos, é o marido e os filhos. Lá em Ilhéus, na Bahia, ela teria ministrado pequenas quantidades de veneno nas refeições das vítimas, da própria família, durante o ano de 2012. 2012, conforme informações que nós temos aí da polícia, a intenção dela era, inclusive, realmente assassinar os quatro, né? De acordo com essas apurações. Durante as internações, a mulher acompanhou o marido, é, ela foi junto com ele para o hospital. E lá dentro também, ela envenenou, tentou envenenar o marido. A prisão aconteceu após troca de informações aqui na região metropolitana de Campinas, em Sumaré, com a divisão de capturas da Polícia Civil de São Paulo, né? Responsáveis aí pela localização da suspeita. Então, tá aí, essa mulher de 37 anos, acusada de tentar matar a família. Marido, pode voltar para mim aqui, ó. Marido e três filhos. Três filhos, né? Ela pegava e tacava lá, colocava veneno, veneno nas refeições. E ainda, ela acompanhou, acompanhou o marido até o hospital. E nos hospitais, ela também envenenava o próprio marido. E ela estava pronta para matá-lo mesmo, de qualquer jeito, assassiná-lo. Mas, agora, ela está atrás das grades. Olha, uma jovem de 22 anos tentou matar a facadas, a ex-companheira. 25 anos, 25 anos. Olha aí, esse fato que ocorreu também, nesta semana, o crime aconteceu no Jardim Bela Vista, Cidade de Sumaré. Está bastante violenta aí a Cidade de Sumaré, hein? Olha aí, ela estava acompanhada de outro rapaz, que também foi agredido pelo suspeito, que é morador lá do Parque Euclides Miranda, do CECAP, na mesma cidade, lá de Sumaré. Por conta dos ferimentos, olha aí a situação. As duas vítimas foram enviadas, encaminhadas lá para o Hospital Estadual de Sumaré. Os dois foram esfaqueados com a faca pelo ex-marido da moça. A moça tinha várias perfurações do corpo e o suposto agressor não foi localizado. Então, está aí, esta jovem de 22 anos que tentou matar, também foi uma tentativa de homicídio contra a ex-companheira de 25 anos. Ela estava junto com um rapaz lá, ela viu tal e foi para cima com uma faca. Os dois, como eu disse, tanto a ex-companheira de 25 anos e também o rapaz, eles ficaram gravemente feridos lá neste caso, tá bom? Bom, a polícia agora vai estar investigando aí, né, o porquê que ela desferiu nessas facadas, nestas duas pessoas, né? Uma barbaridade. Está chegando o feriado, hoje o comércio de Santa Bárbara do Oeste vai estar aberto até as 10 horas da noite. É alusivo ao dia das crianças, então se você não comprou aí o presente da criançada, fique esperto, você pode comprar aqui no Comércio Barbarense. Então, como eu disse, hoje vai até as 10 horas e amanhã, sábado, até as 18 horas, as repartições públicas, ponto facultativo. Na segunda, os serviços considerados não essenciais não estarão funcionando, na terça também não, aí volta na sua normalidade na quarta-feira. Aí somente as escolas é que vão, né, que também permanecer até quarta-feira, dia 13, antecipando ponto facultativo também em virtude da semana do professor. Porque o dia do professor mesmo seria dia 15, que é, será, né, dia 15, sexta-feira. Mas o município antecipou essas, as comemorações, tá, para o dia 13. Então vai pegar segunda, terça e quarta-feira, folga aí para os professores, para os alunos aqui de Santa Bárbara do Oeste, né? Nós temos também o setor aí bancário, os bancos estarão funcionando normalmente na segunda-feira. Terça-feira, feriado, fechado e somente, então, voltando à sua normalidade na quarta-feira, dia 13, tá bom? Tá falado? Então, olha aí. Hã? Ah, vacinação, a vacinação é hoje nos três postos de vacinação. Tem o Mirzinho Daniel, tem também a Casa de Maria e o de Janeiro Pedroso. Agora, amanhã, atenção, amanhã e segunda-feira somente aqui no de Janeiro Pedroso, tá bom? Aí não nos três pontos, nos três postos aí de vacinação, tá bom? Tá falado? Acabou? Obrigado, minha gente. Valeu. Obrigado pelo carinho, carinho, a audiência de vocês. Sempre, todos os dias aqui, acompanhando o nosso jornal compacto, direto, né? Como se diz, é direto e reto, sem enrolação, pra levar informação pra você aí da nossa região. O nosso WhatsApp, você pode anotar, é o 997-8244-26. E se você tiver aí sugestões de reportagens, tem a nossa equipe de plantão aí nesse final de semana. E na segunda-feira, nós estaremos aqui ao vivo, se Deus quiser, assim se Ele nos permitir voltar para mais um Jornal da TV SBN. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal.